É, meus amigos, essa semana tá bastante movimentada aí pros fãs de Mortal Kombat, pois além daquele último vazamento aí do possível Mortal Kombat 12 que vocês viram ontem, nós tivemos também o anúncio oficial do filme de Mortal Kombat, a continuação de Mortal Kombat 2021, que levantou, cara, algumas questões aí que nós já comentamos também em outros vídeos, em outro vídeo, na verdade, que o Lil Sten trouxe quem ele gostaria que viesse e tal. E uma coisa que fica na cabeça da galera, principalmente, é a aparição do nosso querido Shao Kahn. E antes do anúncio do filme, nós tivemos uma postagem curiosa de um ator muito famoso, e depois uma repostagem do nosso querido Bumbum aí, que nós temos que discutir, e eu não estou sozinho, pois eu estou de volta aqui com ele, meus amigos. E aí, manos, hoje Alanios candidata a Shao Kahn aqui com vocês. Exatamente, meus amigos. Alanios Shao Kahn aqui, que é o Alanios Shenzung, mas gostaria de ser o Shao Kahn, enfim. Por que nós temos que conversar aqui hoje sobre a possibilidade do nosso querido imperador de Outworld aparecer aí no próximo filme de Mortal Kombat, que é uma coisa que eu acho que é bem possível de acontecer. E tá rolando na internet aí a possibilidade de atores que podem viver o personagem, e uma delas, uma das postagens aqui, chamou bastante a atenção da gente. Já aproveita pra poder deixar o seu likezinho aí, se inscreve no canal e ativa o sininho, pra não perder a notificação dos próximos vídeos. É uma regra do YouTube. Se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. Então, vamos lá, galera. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, pra vocês verem o que que tá rolando, pra gente poder começar a discorrer um pouquinho a respeito disso também, ó. Estamos aqui nessa postagem recente de um tweet do Discussing Filme, falando que Dwayne Johnson anunciou que está trabalhando aí, ele está participando de um próximo filme aí, de um jogo de videogame. O próprio Dwayne Johnson já anunciou isso nas suas redes sociais, e aí alguns outros tweets de jornalistas e tudo mais deram essa notícia pra gente também. Como vocês podem ver aqui, ó, nós iremos trazer o próximo grande, mais badass jogo para as telonas. Um que eu joguei por anos, diz o Dwayne Johnson. Isso aqui é uma frase dele, sacou? E aí, cara, uma das coisas que a gente não pôde deixar de notar é que o nosso querido Ed Boon retweetou esse negócio aqui e falou, ó. Ele faria um grande Shao Kahn, um ótimo Shao Kahn, porque realmente o nosso querido Dwayne Johnson tem porte pra poder fazer um Shao Kahn da vida aí, né? Seria realmente muito massa. Isso daqui, acredito eu, foi antes deles anunciarem o filme do Mortal Kombat. Foi no dia 25 que postaram isso daqui. E aí anunciaram o filme do Mortal Kombat, a galera ficou toda empolvorosa aí, querendo saber um pouco mais que esses personagens nós teríamos e tal. E aí a gente foi e topou nesse tweet aqui de novo, pra poder conversar um pouquinho a respeito disso. Porque assim, o Dwayne Johnson, ele tem uma aparência que casa com muitos personagens de jogos que a gente conhece. Nossa senhora, são muitos mesmo. Não apenas o Shao Kahn, entendeu? Tem outros. E o nosso querido Boss Logic, né, Alianos? Há muito tempo atrás, enquanto ele tava pegando aí e reimaginando os personagens de Mortal Kombat em cima desses atores específicos, ele fez uma do The Rock, que vocês viram na thumbnail do vídeo aí, que foi essa daqui, pessoal, ó. Isso aqui é o The Rock como Shao Kahn na visão do Boss Logic, que é um artista mega famoso aí. A gente não tá dizendo que isso vai acontecer, a gente só tá trazendo aqui pra gente poder discutir, porque ele fala ali de um próximo grande jogo que ele sempre jogou por anos. E o Mortal Kombat, ele é um game que já virou filme aí há muito tempo. A forma como ele disse ali, parece ser um jogo novo que está virando filme, entendeu? Alguma coisa nova, assim, que tá indo pros cinemas. Não é uma coisa que já virou filme há muito tempo e tá voltando. Mas que seria da hora o The Rock como Shao Kahn e seria demais, né, Alianos? Nossa... Eu acho que ele tem tudo pra ser um ótimo Shao Kahn. É... Ele tem o tamanho, ele tem a voz. Nessa imagem aí, né, o olhar é do The Rock mesmo, né? Então, o olhar se dá aquela... Eita, ele tá olhando pra mim, mano. Nasco, tá ligado? Imagina o namorado da filha dele quando a filha dele crescer, tá ligado? Eu tenho dó desse indivíduo. Pois é. Então, assim, eu acho que ele combina muito bem. E eu acredito de verdade que a galera que tá trabalhando no Mortal Kombat 2, se tiver pensando em colocar Shao Kahn no filme, deveria muito prestar atenção no The Rock. Eu acho, sim, que eles deveriam dar uma olhada nisso, ver com carinho, porque, cara, ia ser muito da hora. Apesar de que ia ser caro pra cacete, mas ia ser muito da hora. Pois é, cara. Assim, quando ele fala sobre estar trazendo um grande jogo para os cinemas, uma das coisas que a gente tava até discutindo antes de a gente começar o vídeo aqui, a gente pensa logo, velho, no Kratos, entendeu? Do God of War. Porque é um grande jogo, o The Rock, ele se encaixa pra caramba no personagem ali, e eu acredito que seja um jogo muito famoso que ele já jogou por muito tempo. Muitos comentam aí, inclusive o Alanius me lembrou quando a gente tava conversando aqui, antes do vídeo, né? Que já falaram bastante sobre o Dave Bautista fazer o Kratos, saca? Mas, mas, eu acho que o The Rock se encaixa muito bem na proposta. Mais até do que o Dave Bautista. Não que o Dave seja ruim, tá, pessoal? Eu gosto demais dele como ator. Poxa, o Drax que ele faz ali, entre outros filmes que ele participa, tá? São muito da hora, muito legais mesmo, assim. Mas o de Wayne Johnson, eu acho que ele tem mais porte de Shao Kahn, entendeu? Shao Kahn, não. Mas o de Wayne Johnson, eu acho que ele tem mais porte de Kratos, assim como de Shao Kahn, entendeu? Você falou do Dave Bautista, eu lembrei da cena lá, que ele tá invisível comendo bagulho. Então, assim, ele é sensacional, tá ligado? Só que se a gente for ver uma questão, né, de aparência principalmente ali, você pega o The Rock, carequinha, põe a barba que ele tá usando no filme que ele fez do Hercules, pinta ele de branco e joga aquela cicatriz do Kratos na cara. Você vai ver, mano. Ou aquela pintura, né, na verdade, do Kratos na cara. Você vai ver, mano. Sim. Cara, vai ficar sensacional. Como o The Rock, né, ele tá com tudo ali em cima do Adão Negro e tudo mais, dá pra ele aprender um pouco com o que ele fez no Adão Negro e trazer pra esses outros personagens, entendeu? Porque um dos pontos do Adão Negro é que ele não tem escrúpulos, né? Ele provavelmente vai ser tratado como um anti-herói e tudo mais. E é exatamente essa a diferença dele com o Shazam, né? O Shazam é o herói porque ele mantém princípios e mantém escrúpulos e tudo mais. Já o Adão Negro, não. Esse é um ponto que é bastante interessante, né? Trazer o que ele aprender com o Adão Negro pra colocar ali, na hora de trazer vida pra esses personagens, né? E aí, levando em consideração que ele já fez Hércules, ele tem noção de como que é interpretar um herói grego, entendeu? Embora o Hércules não fosse de Esparta, mas dá pra ter essa noção, né? Ele já fez alguma coisa relacionada à época. Então, ele tem esses elementos que podem contribuir pra que ele seja um ótimo God of War. Falando em termos de Mortal Kombat, embora a gente goste pra caramba dessa ideia do Dwayne Johnson fazer o Shao Kahn, o Alan se tocou num ponto que é meio complicado, saca? Realmente. Caxi pra poder pagar esse cara. Mano, o rapaz, ele simplesmente fez grandes produções como Velozes e Furiosos, tá fazendo aí filme da DC. Então, assim, é muito difícil a Warner da vida ali, né? Que vai produzir o novo filme do Mortal Kombat, querer liberar um cachê absurdo pra esse cara. Seria surpreendente uma parada dessa, incrível, assim, muito da hora mesmo. Esse ponto eu acho que seria um grande restritivo. Um cara que daria muito certo com o Shao Kahn, mas eles perderam a oportunidade, foi o próprio ator que fez o Heiko no Mortal Kombat 2021. Acho que é Rictus Erectus o nome dele, sei lá. Tá assim no Insta dele, alguma coisa do gênero. Esse cara, ele se encaixaria perfeitamente com o Shao Kahn, porque o bicho é grande, ele é forte pra caramba e tal. Tem tudo pra ser um Shao Kahn da vida ali. Mas eles acabaram utilizando essa bala aí na arma deles pra poder fazer um Heiko que, pelo amor de Deus, que personagenzinho mais bostinha. Desculpa aí quem curtiu, mas eu acho que ficou muito ruim. E eles já desperdiçaram aí. Claro que tem outros grandes atletas aí, parrudos, gigantões, que poderiam viver o Shao Kahn, que não demandariam um cachê tão absurdo como o Dwayne Johnson. O próprio cara que fez o Montanha no Game of Thrones, entre outros aí. São caras extremamente fortes e grandes que dariam pra poder interpretar o Shao Kahn. Mas isso daqui, velho. Oh, meu Deus. Essa arte do boss lógico aqui. Ai, Dwayne Johnson. Isso é foda, mano. Eles deveriam apresentar, cara. Deveriam apresentar. O Dwayne Johnson seria um ótimo ator pra poder interpretar o Shao Kahn ali. E, cara, ia ser sensacional. E falando do Reiko que você comentou aí, que Reiko bosta, mano. Na moral, eu sou muito mais a Melina sem máscara do que aquele Reiko. Porque eles quiseram fazer as marcas na cara dele, mas ficou muito fraquinho, né? Porque o Reiko tá aquelas marcas pretas, assim, tá aquela pintura. E nem isso. Eles resolveram fazer. Os caras pegam concept art ali na hora de criar conceito do ator, entrega na mão de terceiros ali. E os caras querem inventar, sabe? Querem mudar, né? Querem colocar a mãozinha dele ali. Ele não sei o quê. Mas, morra, tudo bem. Mas não foge da originalidade do negócio, entendeu? Caramba, velho. Faz a cara dele queimada preta, assim, cicatriz de queimadura, tudo preto. Tá ótimo, entendeu? Tomara que eles não zoem o Shao Kahn, entendeu? A gente deve ter uma nova direção. Já temos um novo escritor aí, que é o Jeremias. Vamos esperar agora por mais informações e a escalação da galera também, entendeu? A gente ainda vai fazer um vídeo pra poder mostrar pra vocês aqui se já não tiver saída nesse processo com os lutadores que a gente quer ver aparecendo nesse novo filme do Mortal Kombat. Então, agora a gente quer saber de você aí, querido espectador que tá assistindo agora. O que vocês acham dessa ideia do Dwayne Johnson interpretando o Shao Kahn com esse post do Ed Boon ali falando que ele daria um bom Shao Kahn? Essa arte do boss lógica aqui? Se vocês pensam como a gente, que seria complicado, que isso é complicado, na verdade, porquanto do cachê que eles teriam que pagar pra esse cara e que os outros atletas aí, parrodões fortes e tal, vocês acham que poderia encarnar o nosso querido Imperador de Outworld. Deixa aqui embaixo suas opiniões, a gente vai adorar ver de cada um. E não se esqueça novamente de deixar o seu likezinho, inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, pessoal. Vou ficando por aqui. Um beijo pra todos vocês aí e até mais. Vamos! e aí e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto